Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, olha só, hoje vamos trabalhar fazendo esse lindo modelo de sapatinho com essa técnica super fácil. Se você for iniciante, pode vir comigo que você vai acertar fazer tranquilamente, tá bom? Bom, eu vou fazer para um bebê de zero a três meses, tô usando a agulha três milímetros e o fio balão amigo. Na descrição eu coloquei todas as especificações do material usado. Pessoal, para começar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar aqui um cordão de correntinhas com o dobro da medida do pé do bebê. Se a gente vai fazer um sapatinho de zero a três meses, a medida padrão é 10 centímetros. Então, vamos agora fazer um cordão de correntinhas com 20 centímetros. Eu vou fazer o meu e já volto falando quantas correntinhas eu precisei fazer aqui. Então, pessoal, eu tenho aqui agora 20 centímetros. Para isso, eu fiz 43 correntinhas. Possa ser que você tenha que fazer quantidade diferente de correntinhas devido ao fio que você vai usar ou a agulha, ou até mesmo a espessura do seu ponto, tá? Não tem problema, você sabendo a medida em centímetro, você vai fazendo. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui nessa próxima correntinha e vamos fazer um ponto baixo. Vou vir na próxima, faço outro ponto baixo. Vamos vir na próxima, outro ponto baixo. Vamos trabalhar com pontos baixos até a gente chegar no final dessa fileira. Temos aqui agora 42 pontos baixos. Fazemos uma correntinha e viramos. Essa aqui não vamos trabalhar, porque já temos aqui a primeira correntinha feita, que equivale ao primeiro ponto baixo. Então, vamos vir aqui no próximo e fazemos segundo ponto baixo. No próximo, terceiro ponto baixo. Vamos seguir fazendo apenas pontos baixos até a gente chegar no final dessa fileira e eu já volto novamente com você. E aqui, chegamos no último ponto. Você vai também trabalhar nessa última, mesmo nesse último pontinho aqui, o seu ponto baixo, normalmente, tá? Bom, agora vamos fazer uma correntinha, vamos virar. Já equivale à primeira correntinha. O ideal é que você sempre conte o ponto pra você não sair da linha aqui do lado, nas laterais, tá bom? Bom, pessoal, agora vamos dar continuidade. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixo. No seguinte, outro ponto baixo. A mesma coisa, tá? Então, vamos fazer até que a gente tenha dois centímetros de pontos baixos com esse fiozinho amarelo. E aí, eu volto já com vocês dizendo quantas fileiras eu fiz. Olha, pessoal, eu decidi fazer dois centímetros e meio, tá? Que ele fica mais bonitinho, porque mostra bem a sola. Aqui é a solinha que nós estamos fazendo. Ó, eu fiz aqui quatro fileiras com esse fio, certo? Mas você pode tá fazendo com fio diferente, gente pode fazer mais ou até menos fileira, dependendo do tamanho. Aí, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos trocar nosso fio da seguinte maneira. Nós vamos agora trocar nosso fio da seguinte forma. Nosso último pontinho aqui, nós vamos fazer como se fôssemos finalizar, mas deixamos em aberto. Pegamos nosso fio, vamos então passar por dentro desse ponto que a gente não finalizou, e agora é só você ajustar seu fio, tá? Vamos agora fazer uma, duas correntinhas e vamos virar. Se você quiser, pode cortar já seu fio amarelo e arrematar. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos laçada na a agulha. Nós vamos vir aqui nesse próximo ponto e vamos fazer um ponto médio alto. Vamos vir no ponto seguinte, fazemos um ponto médio alto. No próximo, um ponto médio alto. No próximo, a mesma coisa. Nós vamos trabalhar da mesma forma, tá? Então, quantos pontos você tinha aqui, você vai fazer agora os pontos médios altos. No meu caso, eu tô trabalhando sempre com 42 pontos. Então, vamos lá, até o final dessa fila. Só pra lembrar, essas duas correntinhas já equivalem ao primeiro ponto médio alto, tá? Olha, pessoal, que bonito, né? A mistura das cores fica bem bonito. Vamos agora fazer duas correntinhas, vamos virar novamente. Então, mais uma vez, essas duas correntinhas já equivalem ao primeiro ponto. Você não vai trabalhar aqui, porque aqui já corresponde ao primeiro ponto. Vamos vir aqui no próximo, fazemos um ponto médio. Vamos vir no seguinte, outro ponto médio. Bom, pessoal, vamos trabalhar dessa forma, até que a gente tenha total aqui, cinco centímetros a cinco centímetros e meio, tá? Eu vou fazer aqui o meu e já volto pra dizer quanto é que fiquei. Prontinho, pessoal, fiquei aqui com uma, duas, três, quatro fileirinhas. Gente, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pouquinho diferente da técnica que a gente sempre usa. Vamos agora costurar já nosso sapatinho, olha. Vamos pegar aqui bem na pontinha e já vamos começar a costurar. Esse lado, tá, gente? É o lado do que vai ficar pra dentro. Então, vamos lá. Vamos costurar toda essa parte aqui com o fio verde. Depois, você vai colocar o fiozinho amarelo e aí você volta comigo, que eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer aqui. Olha, pessoal, já costurei aqui, já comecei a costura aqui. Bom, gente, nessa parte vamos fazer da mesma forma, tá? Vamos costurar, vamos dar aqui uns três ou quatro pontinhos e vamos puxar nosso fio pra criar essa parte um pouquinho arredondada. E assim já formamos o que eu pretendia. Agora, vamos continuar fazendo ponto com ponto, laçadinha com laçadinha, até a gente chegar aqui. Você vai deixar três centímetros aberto aqui. Olha, pessoal, ficou essa parte aberta. Agora, nós vamos fechar. Vamos fechar fazendo alinhavando toda essa beiradinha aqui, olha. Só isso, tá? Então, nós vamos alinhavar até chegar aqui. Sempre pegando o pontinho aqui de cima. chegando aqui no final, você vai puxar seu fio e vai formar também esse arredondamento aqui, tá? Agora, gente, vamos fechar aqui esse espaço pra não ficar nenhum buraquinho e vamos fazer o seguinte, vamos fazer a partezinha de cima do nosso sapatinho. Aqui, você já pode arrematar seu fio e cortar. Prontinho, pessoal. Agora, olha, eu ainda tô do lado avesso, tá? Agora, você vai colocar mais ou menos, ó, um pouco menos do que a metade. Aqui vai ser onde vai ficar aberto o pezinho do bebê e aqui vai ser a nossa frente do sapatinho. Então, nós vamos contar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha, eu vou alinhavar também essa parte aqui. Então, eu contei oito pontos pra cá e você vai contar também oito pontos pra cá. Vamos ficar ao todo daqui até aqui com 16 pontos e você já coloca seu marcador aqui. Prontinho, pessoal. Aqui, eu vou contar oito pontinhos. Vou começar já a alinhavar e aqui eu já coloquei também oito pontos. Bom, se você tiver fazendo outros tamanhos, você vai medir, como eu falei, você vai ver mais ou menos a abertura, né, do pezinho do bebê e vai deixar um pouco menos da metade. Você vai dividir aqui, ó. Aqui, você não põe a metade, você pode pôr um pouquinho menos que a metade, tá? E aí, de qualquer tamanho, você pode fazer da mesma forma. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, aqui eu introduzo minha agulha, porque eu vou passar o fiozinho fazendo a mesma coisa que a gente fez lá na parte de baixo. Vamos alinhavar até o marcador. Chegando aqui, você vai deixar um fio para um lado, você vai tirar a sua agulha, vai ficar um fiozinho para um lado, um fiozinho para o outro. Vamos agora amarrar. Vamos fazer uns três nozinhos. Vamos agora fazer uns três nós, ou dois ou três nozinhos, olha. E aqui, a gente amarra e já criou a frente do sapatinho. Vamos fazer mais dois nozinhos. Aí, gente, você agora pode já arrematar o seu fio, cortar e virar seu sapatinho para o lado certo. Vamos lá? Prontinho, pessoal. Já virei para o lado certo. Agora, nós vamos fazer uma... Vamos prender nosso fio amarelinho aqui e vamos fazer uns detalhezinhos, né? Vamos deixar nosso sapatinho aqui, bem enfeitadinho. E vamos fazer aqui uma fileira, essa primeira fileira todinha, apenas com pontos baixos. Vamos lá? Venho no próximo e faço um ponto baixo. Pronto. No próximo, um ponto baixo. Vamos seguir fazendo dessa forma, só pontos baixos. Quando chegar aqui no final, eu volto com você. Pessoal, prontinho, gente. Se você quiser fazer mais fileirinhas, pode fazer também. Agora, você vai arrematar seus fios, certo, gente? Vamos arrematar. E aí, quando eu vier, eu já venho com essa sapatilinha prontinha. Olha o detalhe bonitinho, é que a parte amarelinha, olha a nossa sola, como fica, todo arrumadinho. Vamos, então, finalizar, né? Colocar aqui, você pode enfeitar, colocar pérolas, aqui pode por um lacinho, o que você quiser, o que sua imaginação mandar. Vocês viram que ele é bem rápido, pode colocar um fiozinho também aqui, um cordãozinho, tá, gente? Para amarrar, para ele ficar mais apertadinho aqui em cima, se você quiser, tá? Então, vamos lá, eu vou terminar o meu e volto já com as fotos para mostrar para vocês, tá bom? Se você gostou, já sabe, curta esse vídeo, compartilhe e eu deixo um beijo grande para você e até a próxima aula.